O presidente Michel Temer decidiu publicar no Diário Oficial da União a lei que trata da renegociação das dívidas dos estados. Um dos pontos vetados foi o mecanismo criado para socorrer estados em situação financeira mais grave, como o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Um dos motivos foi a retirada pelo Congresso das contrapartidas que esses estados deveriam cumprir para aderir à renegociação. Na publicação da lei, o governo manteve alguns pontos aprovados pelo Congresso, como, por exemplo, o trecho em que adia por 20 anos o prazo para pagamento das dívidas com a União. Márcia Prado para o SBA.